Olha, estamos de volta com o programa Tolerância. Vocês vão ver agora um desmanche de carro, de moto. Esses elementos vinham para a capital, levavam o carro na tora em assalto, roubavam o carro, tomavam de assalto e iam desmanchar em meio de 24 horas. O repórter Douglas Magalhães e o doutor Cássio falam sobre esses elementos presos. Fuleiro, bota aí. Olha, Barreto, nós estamos aqui na delegacia de roubos e forças de veículos. Aqui ao nosso lado, o delegado Cássio Viana, que prendeu dois elementos. Michael e Vitinho, pense no veneno desta dupla. Roubava aqui e pilotava para Ribeirópolis, numa casa, num condomínio alugado, para disfarçar a polícia. Ele correu muito, mas o delegado Cássio conseguiu prendê-lo. Justamente, eles fizeram um roubo, o último roubo que eles fizeram foi no dia 30, nas imediações do McDonald's. Daí nós recebemos informações, confirmamos a autoria, conseguimos a localização dele num condomínio lá em Ribeirópolis e, na tarde do dia 31, nós fizemos uma diligência até lá e conseguimos prender o Michael. Na ocasião da prisão, nós encontramos dentro da casa que o Michael estava, a casa alugada, uma boa parte das peças de um veículo Cerato que eles tinham roubado em junho deste ano. Realizamos a prisão dele, trouxemos para Aracaju e, aqui em Aracaju, nós conseguimos localizar um desmanche de veículos lá no Guajará. E lá encontramos o veículo que foi roubado no dia 30, um ônix branco, além de vários veículos cortados sem identificação. Realizamos a prisão em flagrante e, naquela mesma noite, nós já tínhamos a informação também de que o Vitinho teria participado desse roubo juntamente com o Michael. Eles são parceiros de vários roubos a veículos em Aracaju. E aí nós realizamos a prisão dos dois. É bem provável que eles tenham roubado vários veículos em Aracaju. E após a divulgação dessas imagens, eu espero que a população ligue para 181 e denuncie. Obrigado, doutor Castro. Tá aí, Baretta. Malandro demais se atrapalha, né? O Vitinho pensou que estava de boa, roubava aqui, fugia para Ribeirópolis, mas a polícia foi atrás. É com você, Baretta.